No início do ano, houve um escândalo nos Estados Unidos, onde uma plataforma de criptomoedas, uma corretora de criptomoedas, sumiu com o dinheiro de todo mundo. Essa corretora é chamada de FTX. Lembrando que o nome da arena do Miami Heat é FTX Arena. E a estratégia que essa empresa suja, golpista, chamada FTX, fez para obter credibilidade nos mercados e com essa credibilidade atrair clientes, foi um copy-paste desta estratégia da Blaze, que é trazer influenciadores dos mais variados campos para jogar o tal do endorsement, que nada mais é do que um patrocínio. Eu acho que é o ponto à frente do patrocínio. Você é patrocinado pela Blaze e depois você é endorsed. O que isso significa? Significa que pessoas como, se eu não me engano, Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, Stephen Curry, celebrity, deixa eu ver aqui, Alex Rodriguez, deixa eu pegar aqui. Olha o time A, olha lá, tô aqui com uma matéria. Uma matéria. Tom Brady e other A-listers sued for fumbling FTX endorsements. Tom Brady. Comediante Larry David. Stephen Curry. Gisele Bündchen. Naomi Osaka, tenista. Big Papi Ortiz, do beisebol. Kevin O'Leary, do Shark Tank, acabou pegando eles de tabela, porque eles emprestaram seus rostos e também ganhavam uma espécie de variável da tal FTX, corretora cripto, que deu golpe em muitíssimas pessoas. Você soube desse golpe aí, ô macaco? Da FTX? É, isso aí. É, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles estão processando o que divulgou, né? É. Cara, Estados Unidos é um país onde realmente o rico vai pra prisão, onde há realmente justiça em instituições. O que eu acredito que vai acontecer com Michael Kuster, os caras do Você Sabia, Felipe Neto, Júlio Cossielo, Neymar, Boca de 09, John Vlogs, essas pessoas que promoveram a Blaze e receberam dinheiro em cima da perda das pessoas que caíram neste, que é o maior golpe da história da internet brasileira. O que vai acontecer com... Ah, Peter Jordan, o que vai acontecer com essas pessoas? Absolutamente nada. Vai ser apagado da memória. Tá? Não vai acontecer nada. Enquanto isso, temos pessoas em ruínas, temos pessoas cometendo suicídio, ok? E não são poucas. Infelizmente, eu por ter sido um dos primeiros a trazer luz para este golpe no Brasil, eu acabo sendo um para-raio de história triste. Então, eu abro algum vídeo, vejo comentários, ou eu abro meu direct e vejo comentários de familiares dizendo, olha só, a gente perdeu fulaninho de tal porque ele se matou e perdeu todo o dinheiro na Blaze. Então, lembrando uma coisa, a justiça humana, ela falha, especialmente no Brasil, mas a justiça divina, ela nunca falha. Você pode ter certeza que todos esses nomes que eu falei aqui, eles vão atrair o pior tipo de karma possível em suas vidas. É impressionante como a justiça de Deus, ela nunca falha. E o mais básico é tipo, ame o próximo como a ti mesmo. Qual é o? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. O segundo é esse, né? Bom, basicamente, se você coloca a outra pessoa na ruína, na jogatina, e se você traz karma negativo para as pessoas, você recebe ele de volta em dobro ou em 10x. Entendeu? Então, cara, Michael Custer chorando, Peter Jordan falando que, ah, não, ó, eu vou fazer mais meia dúzia de patrocínios porque eu fui pago já e eu não quero sair desse contrato e depois vou largar a Blaze. Cara, isso aí é o cúmulo, é o cúmulo de tirar o próprio cu da reta e mostrar que eles não ligam para o cliente final, para o seguidor. Beleza? Eu já falei outras vezes aqui, já lembrei a vocês todos, para não endeusarem seu influenciador, não, no fundo, é, você não devia escutar nenhum influenciador. Tá? Nem o Ryan. Tá ligado? Você não devia escutar nenhum influenciador. Você tem o direito de assistir a live das pessoas, o vídeo das pessoas, mas as decisões devem ser feitas de uma maneira fria e sem pensar assim, porra, se o Felipe Neto, se o Neymar recomendou, cara, eu vou confiar nele. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com empresas que usam celebridades, jogadores, para promover coisas questionáveis. Tá? Foi assim que aconteceu o maior golpe aí da história dos Estados Unidos em termos de mercado financeiro, que foi a FTX. E até lá, essas pessoas vão sair impunes. Ok? Porque enquadra como publicidade, aí não foi culpa delas, mas outros advogados estão dizendo que eles tinham porcentagem e tal e coisa. É... Ontem, eu dei de cara com um vídeo do Boca. Acho que foi o Boca. Deixa eu ver aqui. Ele tá achando que ele é o John Vlogs que tem 50 milhões na conta. John Vlogs tem 50 milhões. Ele tá achando que é o John Vlogs que tem 50 milhões na conta. Que recebe 2 milhões só de porcentagem de todo mundo da Blaze. Que recebe 2 milhões só de porcentagem de todo mundo da Blaze. Ele fez desgraça. Que tem uma mãe rica. Que tem uma mãe rica. Tem apartamento, casa em Búzios. Tem lancha, pega a mulher que quiser. Tem lancha, pega a mulher que quiser. É... O passado do John Vlogs não me... Cara, a família dele veio de grana e tal e coisa. O que me surpreendeu nesse vídeo aqui foi realmente o fato de que o Boca está falando abertamente e assim, é uma criança, né? O Boca de 09 tem 14, 15 anos. É... E ele meio que deixou passar, ó. Ele ganha 2 milhões só com porcentagem da Blaze. Você sabe que porcentagem é essa, né? Rapaziada, é o chamado RevShare. R-E-R-E-V espaço S-H-A-R-E. Basicamente é uma modalidade de afiliação onde vamos dizer que eu, Rayan, eu mando você clicar no link aqui embaixo de um cassino e você fica viciado nesse cassino e perde 50 mil reais. 25 mil reais vão direto para o bolso do Rayan numa conta em algum paraíso fiscal ou uma conta que venha que caia dinheiro em criptomoeda para que esse dinheiro fique intraqueável. É isso. Esse é o mercado de RevShare e realmente John Vlogs é a pessoa que está aí à frente da Blaze. Não necessariamente a gente pode apontá-lo como dono, mas ele é o grande eu diria que o grande mastermind por trás dessas estratégias de marketing. Então ele coloca as pessoas para promover e as pessoas entram, perdem seu suado dinheiro e o John Vlogs ganha metade de todas essas perdas. Isso aí é um gênio, tá? Só que assim, eu já vi uma entrevista que o John Vlogs falou que ele não consegue sair na rua. John Vlogs é daqui para pior. Tá? É daqui para pior. Beleza? É, uma coisa que eu estou monitorando aí é que pessoas que promoveram golpes de rifas e de apostas e de sorteios doidos aí pela internet, elas estão sendo assassinadas. Ok? Estão sendo assassinadas porque nós nascemos num país meio selvagem. O Brasil não é a Dinamarca. Ok? Então, porra, esses dias eu vi que o administrador da página Carros de Baiano foi assassinado. Tá? É... Cara, tá feia a coisa, tem que tomar muito cuidado com isso e vocês tomaram essa decisão. O karma divino negativo vai te pegar. Tá? isso não é nenhuma ameaça. Isso é apenas a lei da natureza. Existe um Deus nesse país. Nesse mundo. Ok? E se você não acredita em Deus, existe um negócio chamado energia, universo, e ele cobra. Cobra muito caro. Tá? Macaco, o que você acha aí dessa história toda aí de FTX, Blaze, se você acha que tem uma coisa a ver com a outra, se no Brasil é diferente, se vai ficar todo mundo impune, o que vai acontecer com esse bagulho? Eu acho que ninguém vai ser preso começar e eu tenho aquela velha opinião, né? Ah, é? Se eu botar o dinheiro eu tenho que se fuder mesmo e é isso aí, tá tudo certo. É, isso aí. Ninguém mandou ouvir influenciador. Ninguém mandou ouvir influenciador. Rapaziada, se você for ouvir alguém, ouça o Rayan. ouça o Rayan. Nunca erra.